Ô tio! Opa! Ué, achou uma sombra bem escondida hoje? Achei uma sombra. Tem até os nambu aqui no mato. Estão cantando bonito, né? Estão cantando. Está fazendo o quê? Está olhando o gado? Eu estou... Sortei as vacas no pasto. Estou esperando elas comerem bem. Depois eu tiro elas. Ah, sempre tirou leite. Desde de novo. Desde de novo. E quando eu era piazote, eu fui passear lá na casa do meu avô. Passei lá na casa do Anísio. E o piá do Anísio pensa no... O pastinho tinha pegado fogo naquele piá. Não parava, mas pensa que incomodava. O Anísio disse, leve o Anísio junto lá e faça ele trabalhar, que ele para de incomodar. Levei ele, cheguei lá de tardezinho. Fumou para a ordem também, que nem eu fazia ali. Daí o avô disse, sabe tirar leite? Eu digo, eu sei. Pediu para o Anísio, sabe? Não. Nunca tirei. Então só tem duas vacas. Tem a marreca e a boneca. A boneca é meio... Não é de facilitar, mas a marreca é bem mansinho. Você pode tirar dela. Não pode tirar para mim. Eu entrei no garpão, amarei a boneca para tirar leite. Escutei no açude para baixo. Ele disse, mas vai tirar leite de o que? Isso aqui não tem teta. Agora o Anísio, em uma época, até não tinha quem lidasse com ele. Eu me lembro do tempo de escola. Dava pedrada nos vidros das casas, colava chicletas nos cabelos das meninas, rasgava folha de caderno. Isso quando ele não ia no banheiro, esfregava os dedos nas dobradiças das portas, sujava os dedos e passava nas paredes. Mas era impossível. Quando ele começou a ir na catequese, foi derreper os cabelos daqueles catequistas coitados. Aí falaram com o padre, não tem jeito, é impossível, não sossega nem aqui na igreja. O padre pensou, mas será que ele não está possuído? Vou fazer umas orações assim. O padre ponhou a mão no ombro do Anísio, ele começou a tremer e a regalar os olhos, e o capeta falou, me tire daqui que eu não aguento mais. Tem uma casa assombrada ali no centro de Belindrópolis. Aquele casarão de madeira? Aham. Ficou lá há anos abandonada, até que uma família outro dia criou coragem de comprar e foram morar lá. Ah, tem morador? Mas daí tinha bastante fio, e o velho daquele sistema antigo de cuidar a moça, que tinha uma moça, os fio dormiam ali por baixo e a moça colocou lá em cima no sótão, que tinha que... Era difícil o acesso, né? E daí diz que toda a noite uma gemeção e parecia voz e cama arranjando e mexia e caminhava, e eles apavorados, né? Até que tomaram coragem numa noite e quando começou aquela barulheira lá em cima, o velho pegou uma lanterninha e subiu. Quando abriu a porta lá em cima, acertou um homem pelado pela janela, assim, e a moça disse, pai, tem uma assombração que vem toda a noite me incomodar, até levou minhas roupas. Este vídeo teve o apoio de Cegna, o seu GPS agrícola! Tio e Sobrinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí